É isso, como vocês já sabem, agora é momento de integração. Site gazetesportiva.com, TV Gazeta, falando do seu clube. E hoje, eu e o Tomás aqui falando do Coringão, que ontem respirou no Campeonato Brasileiro, né, via de três derrotas consecutivas e ganha tranquilidade pra quarta-feira enfrentar o Colo-Colo pela Libertadores. É isso, né, Tomás? Tudo bem, Garrafo? Tudo tranquilo, beleza. É, o Corinthians, ele vem numa série péssima, né, três derrotas e derrotas complicadas, né, contra a Chapecoense, fora de casa, um time fraco, tinha empatado em casa com a Tete Paranense, perdeu do Grêmio, foi a primeira derrota. Então, ganhar do Paraná por mais seja o Lanterna foi algo que deu um ânimo pro elenco, né? E o Loz, ele acaba tirando um pouquinho da pressão, vai focado pra esse jogo e o Corinthians, pra passar a fase de quartas de final, precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença, porque perdeu por 1x0. E o Loz parece que tem problemas, o Cássio saiu contundido ontem, enfim, o Gabriel suspenso. Quais são os problemas do Corinthians, Tomás? Então, o Cássio, ele até falou, ele esticou, caiu errado pra fazer uma defesa, ele bateu o osso. Ó, conhecendo o Cássio, eu acho que a chance dele jogar é 100%, porque ele é bem... Boa notícia pra galera, hein? Ele é bem, quer dizer, fominha, não gosta de ficar fora e tal, é um cara que não é uma lesão muscular, nem nada ligamentário, então acho que ele consegue jogar. O Jonatas, que é um problema um pouquinho mais antigo, acho que ele não joga, acho que ele vai com o Romero lá na frente, o Gabriel não joga, joga o Ralf. Então, é um time um pouquinho modificado, mas é o que o Corinthians tem de melhor, assim, o Corinthians não perde tanto com o disfarce. Se o Cássio não jogasse, perderia, mas conhecendo a peça, conhecendo como ele gosta de jogar, a importância que ele dá a defender o Corinthians, acho que ele vai jogar sim. Agora, a boa notícia é a volta do Romero, pelo menos ele já está à disposição, não enfrentou o Paraná, e o Tomás sabe muito do Corinthians, está diariamente aqui. Como é que fica o Corinthians sem o centroavante referência? É o Romero centroavante, ou é um Corinthians sem centroavante, com muita movimentação? Para mim, os melhores jogos do Corinthians recentes foram com centroavante, contra o Paraná, achei que fez um bom jogo, contra a Chapecoense, no primeiro tempo, dominou, podia ter feito três gols, ambos com o Roger. O Romero é um cara que vai jogar um pouquinho mais adiantado, não é esse centroavante fixo, ele está rodando bastante, ele vem circular no meio campo, mas o Cel, depois da Copa, principalmente, é o melhor jogador do Corinthians. Ele tem sete gols em dez jogos, é uma média impressionante, até para um cara que não tem 40 gols em toda a passagem dele pelo Corinthians. Está certo, é isso, amanhã o trabalho é pronto, e aí o Los confirma a equipe, se o Corinthians passar, aí provavelmente terá o Palmeiras na fase de quartas e final, o Palmeiras venceu o Cerro por 2 a 0, e aí, aguenta, coração. Tomás, um abraço, tchau, galera!